...meu amigo, professor Tiago Baldani Gomes de Filipe, um juiz ímpar, uma pessoa espetacular e que certamente nos brindará com muita profundidade um tema tão caro que é de medidas cautelares. Doutor Tiago, vou fazer um brevíssimo, seguindo a liturgia aqui do TRE, leitura, uma brevíssima leitura do seu currículo. E o senhor me perdoe, porque se a gente descer com profundidade o seu currículo, nós vamos perder momentos preciosos aí da sua palestra. Professor, doutor Tiago, é professor de Direito Penal e Direito Processual Penal da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito Penal pela USP, mestre em Direito Comparado pela Sanford University Cumberland School of Law, mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. e aqui acrescento várias obras, várias bibliografia vasta aqui do professor Tiago, mas queria frisar, doutor Tiago, hoje é um dos juízes referência aqui na Barra Funda, em especial porque atua numa vara talvez a mais complicada que nós temos no Brasil, eu diria que é a vara da organização criminosa, onde tramitam todas essas matérias que nós estamos trazendo informações aqui para os senhores e para as senhoras. Então, doutor Tiago, mais uma vez, uma honra, um prazer aqui recebê-lo, já passo a palavra ao senhor para a sua exposição. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos, dizer que é um prazer estar aqui, ainda que virtualmente, perante a Escola Judicial Eleitoral, e atendi prontamente ao convite do meu amigo, doutor Patinho, que sempre foi uma referência para mim, não apenas no âmbito da judicatura, mas também no âmbito pessoal, como lida com os demais colegas, os demais servidores, para mim é sempre um espelho e um motivo de admiração à sua atuação, mais uma vez aqui também na Justiça Eleitoral, que eu bem o sei. Bom, então, sem mais delongas, eu queria trazer um panorama sobre as medidas cautelares penais, porque quando eu recebi o convite do doutor Patinho, e nós conversávamos sobre isso, a ênfase que ele deu foi relacionada às medidas cautelares patrimoniais. O que eu quero fazer hoje é trazer, é tratar, ocupar mais do tema a respeito das cautelares patrimoniais, mas antes disso, falar também das cautelares pessoais, porque ambas dizem respeito e têm vários pontos em comum, principalmente no que tange à teoria geral das medidas cautelares. Então, eu quero trazer um panorama da teoria geral das medidas cautelares, tangenciar o tema das cautelares pessoais, e tratar de maneira um pouco mais aprofundada das cautelares reais. Então, aqui, em princípio, quando nós falamos de cautelares penais, nós precisamos nos atentar para uma teoria geral das medidas cautelares, dizendo que as medidas cautelares, elas são constrições pessoais ou reais, que podem incidir sobre o investigado ou acusado, revestindo-se de certa utilidade processual. Então, no primeiro momento, nós vemos que o gênero cautelares pessoais, é cautelares penais, comporta duas espécies. As cautelares pessoais, que são aquelas que atingem a pessoa do investigado ou do acusado, e as cautelares patrimoniais, que são aquelas que afetam o seu patrimônio. Quando eu falo atingir a pessoa do investigado ou acusado, eu quero dizer, especialmente, a sua liberdade de locomoção. E, dentre as cautelares pessoais, a mais incisiva, a mais severa que existe é a prisão provisória, também chamada de prisão cautelar ou prisão processual. Notadamente, a prisão temporária e a prisão preventiva, porque existe também o flagrante, mas para a corrente bem forte da doutrina, se quer o flagrante pode ser considerado uma prisão, porque, em primeiro lugar, ele não precede de mandado judicial, e, em segundo lugar, que é uma situação absolutamente provisória, porque perdura, no máximo, 24 horas, e aí ou o sujeito recebe a liberdade provisória, ou, se for mantida a prisão, essa prisão não mais recebe o título de prisão em flagrante, como era na sistemática anterior, mas recebe o nome de prisão preventiva. Prisão preventiva é resultante da conversão do flagrante em preventiva. Mas, de modo geral, então, as cautelares são pessoais, que atingem a liberdade de locomoção, dentre as quais a mais incisiva é a prisão, e cautelares patrimoniais, que são aquelas que atingem o seu patrimônio. Dentre as cautelares pessoais, nós temos a maioria delas densificada ali no artigo 319 do Código de Processo Penal, que tratam do monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar em período noturno, dentre outras, mas esse rol, e isso é importante salientar, não é um rol taxativo, porque, apesar da grande maioria das medidas cautelares pessoais diversas da prisão estar ali, existem outras medidas fora do artigo 319. E aqui eu chamo a atenção, talvez seja o grupo de medidas mais conhecido, que é o grupo trazido pela Lei 11.340 de 2006, que é chamada Lei Maria da Penha, que traz uma série de medidas cautelares pessoais que obrigam o suposto agressor, aquela necessidade de manutenção de distância a tantos metros, saída da residência do casal, impossibilidade de manter qualquer tipo de contato, direto ou indireto, com a vítima, e são essas medidas que obrigam, então, que cerceiam, de certo modo, a liberdade de locomoção do agressor numa situação de violência doméstica, mas não são tão graves ao ponto da prisão. Mas trouxe esse exemplo só para indicar que o rol também é exemplificativo. No Código de Trânsito Brasileiro, também, artigo 294, Existe outra medida cautelar pessoal, que é o cerceamento da liberdade de direção de veículo automotor, porque pode o juiz determinar provisoriamente a suspensão do direito de dirigir. Mas, assim, tratando dos requisitos das cautelares em geral, nós podemos traduzir esses dois requisitos, constantes dos incisos 1 e 2 do artigo 282, como Fumus Comis Delicti e Periculum Libertatis, ou Periculum Imora. Esses dois requisitos são requisitos que dialogam com os requisitos do processo civil, que seriam Fumus Boniuri e Periculum Imora, mas, na sua tradução para o processo penal, nós falamos em Fumus Comis Delicti e Periculum Libertatis, ou Periculum Imora. Ambos os requisitos, em primeiro lugar, é importante dizer que eles se submetem à lógica da cognição judicial sumária, ou seja, eles se contentam com juízo de probabilidade. Porque, quando a gente fala em cognição judicial, e essa é uma construção mais aproximada do processo civil, nós temos a cognição judicial superficial, a cognição judicial sumária e a exauriente. A superficial é aquela que se contenta com juízo de possibilidade, basta que a parte peça. Já a cognição sumária se contenta com um nível um pouco superior da possibilidade. Ela demanda juízo de probabilidade. E probabilidade, algo provável, é mais do que algo possível. E, por fim, a cognição exauriente demanda juízo de certeza. No processo penal, nós só temos cognição exauriente para as condenações criminais. Porque, à luz do princípio da presunção de inocência, se houver dúvida razoável acerca do fato de sua autoria, a conclusão será a absolvição. Agora, para a concessão das medidas cautelares, não há necessidade de certeza. Por isso, nada impede, teoricamente, que o sujeito sofra cautelares pessoais ou patrimoniais ao longo da investigação do processo e, ao final, ele seja absolvido. Porque o estándar, o nível de exigência, é diferente em uma e outra situação. Basta que exista probabilidade. Essas expressões de cognição judicial são umas expressões típicas do processo civil, mas, quando nós analisamos a doutrina do processo penal, processualista penal, e, principalmente, de uns anos para cá, tem se construído e se estudado muito esse tema, o tema dos standards, especialmente os standards à luz do direito dos Estados Unidos. E, basicamente, nos Estados Unidos, nós temos dois tipos de standards, que é o standard da preponderância de prova, chamado de preponderance of evidence, que não exige certeza, mas preponderância, e, para a condenação, o standard do beyond a reasonable doubt, ou seja, para além de qualquer dúvida razoável. Só para vocês, como, assim, um parênteses aqui, como os Estados Unidos modulam essa questão dos standards, vocês sabem que, nos Estados Unidos, o tribunal do júri é uma constante, é uma garantia constitucional, se bem que, atualmente, atendendo a lógica utilitarista, há muitos acordos, há muitos entre o órgão acusatório e a defesa, que implicam, inclusive, o cumprimento de pena privativa de liberdade, diferentemente de nós, aqui, o máximo que nós temos semelhante aos Estados Unidos, é o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que existe de 2019 para cá. Mas não chega nem perto do que é essa liberdade que existem as partes nos Estados Unidos, de contratarem até o cumprimento da pena. Mas, ainda que a pessoa, que o acusado, ele não queira esse acordo, o caminho será a submissão dele ao tribunal do júri. E, no tribunal do júri, eles entendem que, para que haja condenação, todos os jurados têm que concordar com aquela condenação. Porque, se um dos jurados apresentar uma dúvida razoável em relação àquele tema, o caminho será a absolvição. Porque o nosso sistema do tribunal do júri, no Brasil, é um sistema de origem francesa, em que, no momento da votação, na antiga sala secreta, hoje chamada sala especial, os jurados não conversam entre si. Eles recebem as cédulas, uma com a palavra sim, outra com a palavra não, e eles votam. E a condenação pode se dar tranquilamente por maioria. 4 a 3, para a condenação, o réu é condenado. Nos Estados Unidos, eles modulam, diferentemente, esse princípio da presunção de inocência, exigindo unanimidade para a condenação. Porque, ainda que haja maioria, como não há certeza dessa condenação, porque um dos jurados ficou em dúvida, o caminho é a absolvição. Diferentemente no processo civil, nos Estados Unidos, em que há júris também, mas a condenação do requerido no processo civil, pode se dar por maioria, porque a condenação do requerido exige apenas preponderância de prova. Mas, como a gente transporta esses institutos para o Brasil, nós podemos falar que essa preponderância de prova, ela é coincidente com o juízo de probabilidade. Então, basta que exista probabilidade naquela versão, ou naqueles fatos trazidos ao juiz, para que seja preenchido o Fumus Comici Delict. Agora, o Periculum Libertatis, ele expressa também essa ideia de que, se o juiz não conceder a medida cautelar, vai haver algum risco. Vai haver algum risco à integridade da vítima, vai haver algum risco à sociedade, vai haver algum prejuízo de ordem processual. Então, quando nós falamos de cautelar pessoal, nós falamos em Periculum Libertatis, porque como a cautelar pessoal atinge a liberdade do investigado ou do acusado, no seu grau máximo a prisão, ou no seu grau mais inferior, ele tem que comparecer todo mês, uma vez a cada dois meses ao fórum, para dizer onde ele mora, justificar suas atividades, ou não poder sair de casa no período noturno. Todas as medidas cautelares pessoais implicam alguma restrição à liberdade do sujeito. Então, nós falamos em Periculum Libertatis, ou seja, a ampla liberdade conferida ao sujeito representaria algum grau de risco, algum grau de perigo. Já quando nós falamos de cautelares patrimoniais, o correto é falar Periculum Imora. Por que Periculum Imora? Porque não está em jogo a liberdade do sujeito, o que está em jogo é a sua disponibilidade patrimonial. Então, como no processo civil nós falamos em Periculum Imora, no processo penal também, quando se trata de afetação de construção patrimonial, o correto é Periculum Imora. Bom, já adiantei aqui o que tratava desse slide, e aqui eu trouxe algumas das características comuns às medidas cautelares penais, falando da instrumentalidade, provisoriedade, jurisdicionalidade e excepcionalidade. Bom, no que toca à instrumentalidade, é importante dizer que as cautelares visam a garantir interesses sociais e individuais, vinculados especialmente à eficácia do processo penal, notadamente à ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Esses quatro requisitos, eles constam do artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz respeito à prisão, aos requisitos para a prisão preventiva. Mas se nós olharmos apenas esses quatro requisitos, nós perceberemos que eles dizem respeito apenas ao atendimento de interesses sociais. A vítima estaria de fora nesses requisitos. Mas eu incluí aqui os interesses individuais da vítima, porque a realidade, quando nós olhamos, por exemplo, para os cautelares da lei, Maria da Penha, que visam atendimento de interesses da vítima, não aproximação da vítima, ausência de manutenção de contato com a vítima, etc. O segundo requisito é sua provisoriedade. As cautelares não têm contornos de definitividade, porque elas podem perdurar apenas durante o processo de conhecimento, que não se esgota, obviamente, na prolação de sentença condenatória. Ou seja, pode ser que na sentença condenatória, o juiz perpetue os efeitos de uma medida cautelar pessoal ou patrimonial, ou pode ser mesmo que o juiz imponha essa medida cautelar na própria sentença. Portanto, enquanto houver processo de conhecimento, é possível que haja a manutenção ou aplicação das medidas cautelares penais. O terceiro requisito é sua jurisdicionalidade. Ou seja, todas as medidas cautelares devem ser impostas por uma decisão judicial. Trata-se, portanto, de matéria submetida à chamada cláusula de reserva jurisdicional. Porque há certas decisões, há certas diligências, há certas matérias que somente podem ser afetas às decisões judiciais. Decretação de prisão, buscas domiciliares, interceptação telefônica, telemática, etc. E também há decretação das medidas cautelares. Excepcionalmente é que eu trago uma exceção da Lei Maria da Penha, que admite que a própria autoridade judicial possa decretar essas medidas quando a comarca não for sede de circunscrição, mas, perdão, quando o município não for sede de comarca, ou seja, quando não tiver um prédio do fórum no município, mas aí mesmo nesses casos, a questão deve ser levada ao juiz para que o juiz possa reexaminar o caso e manter os efeitos dessa medida cautelar ou revogá-los. E, por fim, excepcionalidade. Todas as medidas cautelares têm a marca da excepcionalidade por conta do princípio cursional da presunção de inocência. A presunção de inocência é um princípio e, como tal, ele possui uma alta carga valorativa, mas uma baixa densidade normativa. Ou seja, ele se aproxima a um valor, um valor caro, importante, no nosso sistema jurídico como um todo, especialmente o sistema jurídico penal, mas ele apresenta uma baixa densidade normativa porque nós podemos dele extrair ao menos três regras. A presunção de inocência pode se mostrar como uma regra de tratamento, como uma regra probatória ou como uma regra de julgamento. A presunção de inocência como regra de tratamento impõe que o sistema de justiça criminal trate aquele sujeito, quer seja investigado ou acusado, como se inocente fosse. O próprio processo penal já implica uma pena, a pena que os espanhóis chamam de pena de banquilho, ou seja, o próprio fato do sujeito já estar ali na condição de investigado ou acusado já implica uma certa pena informal para ele por conta da própria estigmatização do processo. Mas, apesar disso, esse sujeito investigado ou acusado deve ser tratado ao longo do processo como se inocente fosse. E dessa regra, significa que as medidas cautelares, tanto aquelas que restringem a sua liberdade quanto o seu patrimônio, devem ser dotadas de excepcionalidade. Somente devem ser impostas quando forem realmente necessárias. A segunda regra que se extrai do princípio da presunção de inocência é a regra probatória, ou seja, todo ônus de prova recai sobre a acusação. É o órgão acusatório que tem que demonstrar o fato, demonstrar a sua autoria. O réu não precisa provar a sua não culpa. É o Ministério Público, em geral, ou o caso da vítima, no caso da ação penal privada, que tem que demonstrar a sua culpa. E, por fim, regra de julgamento, ou seja, se houver provas suficientes para a condenação, à luz do estándar, para além de qualquer dúvida razoável ou cognição exauriente, a resposta deverá ser a condenação. Entretanto, se não houver provas suficientes, o juiz deve absolver em prol do princípio do indúbio pró-réu. Bom, agora falando de maneira um pouco mais breve das medidas cautelares pessoais, elas são, como eu já adiantei, medidas que implicam certo cerceamento na liberdade de locomoção. É o caso das prisões cautelares, prisão temporária, prisão preventiva, e das medidas cautelares diversas da prisão, densificadas, em sua maioria, no artigo 319 do CPP. Uma observação que se faz necessária é que, no começo deste ano, dia 6 de março de 2023, o Supremo Tribunal Federal já chancelou um entendimento que já se mostrava como tendência da necessidade de haver audiências de custódia em todas as modalidades de prisão, quer sejam elas prisões temporárias, preventivas, definitivas, quer sejam elas prisões que não decorram de um processo ou uma investigação criminal, como no caso da prisão do devedor de alimentos, que é a única prisão civil que existe no nosso ordenamento. Em todos os casos, deve haver a realização da audiência de custódia. Bom, falando rapidamente da prisão temporária, ela é uma prisão que é prevista em lei extravagante, que é a Lei nº 7.960, de 89, e ela é caracterizada por ser restrita a um rol taxativo de crimes considerados graves, com a finalidade exclusiva de assegurar eficiência da investigação criminal. Portanto, se o crime não estiver contemplado taxativamente pelo rol do artigo 1º da Lei da Prisão Temporária, não há possibilidade de se decretar a prisão temporária. Em segundo lugar, a finalidade exclusiva dela é assegurar a eficiência da investigação criminal, ou seja, não existe prisão temporária durante o processo penal. Somente existe prisão temporária durante a fase de investigação preliminar. A segunda característica é que a prisão temporária se dá por prazo certo. Regra, somente pode ser decretada por cinco dias, prorrogáveis por mais cinco, em caso de extrema e comprovada necessidade. Agora, se tratando de crimes hediondos e assemelhados, os crimes assemelhados são três, terrorismo, tortura e tráfico de drogas, esses prazos saltam de 30 mais 30. Ou seja, essa renovação, ela não é automática. Precisa haver extrema e comprovada necessidade. Por que ela somente existe na fase investigatória é que esses prazos são rígidos, são inflexíveis, de modo que, ao cabo deles, o sujeito deve ser colocado em liberdade independentemente de alvará judicial, pela própria autoridade de polícia judiciária, porque esses prazos têm que ser observados à risca. E uma característica bem peculiar do mandado de prisão temporária, previsto no artigo 2º, parágrafo 4º A da lei, é que ele deve conter a duração da prisão, bem como o dia em que o investigado deve ser colocado em liberdade, justamente para evitar qualquer espécie de má interpretação de quem quer que for a respeito do vencimento daquele mandado. E observando-se que os prazos são penais, incluindo-se o dia do início e também o dia do final. Bom, com relação à prisão preventiva agora. A prisão preventiva também é uma modalidade de prisão cautelar que demanda certos requisitos formais e materiais. E ela se justifica em três situações. Ou porque ela é decorrente da conversão do flagrante em preventiva. Primeira situação, especialmente na audiência de custódia, o juiz examina os requisitos legais e se presentes converte o flagrante em prisão preventiva. Ou, em segundo lugar, ela é resultante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Ou mesmo, diretamente, se houver necessidade. E, lógico, nessas três hipóteses, somente se decreta a prisão preventiva se tiverem presentes os seus requisitos formais e materiais. No que tange a legitimação ativa, o pedido de prisão preventiva pode ser formulado pelo Ministério Público, quer seja na fase de investigação, quer seja na fase processual, pelo assistente da acusação e pelo querelante, apenas na fase processual, até porque o assistente da acusação somente atua na fase processual, não há se falar em assistente da acusação na fase de investigação, logo, ele não poderá realizar o pedido de prisão preventiva, e querelante, que é o próprio autor da ação penal privada, também somente na fase processual, e o delegado de polícia apenas na fase de investigação. O delegado de polícia tecnicamente não requer prisão preventiva, mas ele representa pela decretação da prisão preventiva. E aqui eu destaquei uma questão própria do nosso sistema acusatório, que é que o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, seja na fase da investigação, seja na fase judicial. O artigo 311 do Código de Processo Penal aparentemente diz o contrário, mas este dispositivo, como já reconheceu tanto o Supremo Tribunal Federal e também nessa mesma esteira o Superior Tribunal de Justiça, o STF em 2020 e o STJ no ano seguinte, a decretação da prisão preventiva de ofício não se compatibiliza com o nosso sistema processual penal de natureza eminentemente acusatória. O juiz não pode se colocar no lugar da acusação e decretar uma prisão preventiva de ofício. Bom, quando eu mencionei dos requisitos formais e materiais da prisão preventiva, em relação aos requisitos formais, eles se encontram no artigo 313 do Código de Processo Penal. São barreiras de natureza formal que impedem, o que restringe, melhor dizendo, a liberdade do juiz para que haja decretação da prisão preventiva apenas se houver o cumprimento de um desses pressupostos. Em primeiro lugar, os crimes que ensejam a decretação da prisão preventiva, eles devem ser dolosos. Não se admite decretação de prisão preventiva em se tratando de crime culposo. Os crimes podem ser dolosos e aqui tanto faz o dolo direto quando o sujeito quer o resultado quanto o dolo eventual quando o sujeito assume o risco de produzir esse resultado. Mas, para além dos crimes serem dolosos, a pena máxima abstratamente combinada ao tipo penal tem que ser superior a 4 anos. Aqui não importa a pena mínima, mas importa a pena máxima. Então, vejam, um furto simples tem pena de 1 a 4 anos de reclusão. Ou seja, para furto simples não há possibilidade legal de decretação da prisão preventiva, ao menos por esse primeiro requisito do inciso 1 do artigo 303, porque a pena máxima abstratamente combinada ao furto é de 4 anos. Quando se tratar de crime tentado, eu verifico a pena máxima e subtraio dela a menor fração possível. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, a pena do crime tentado é a mesma do consumado diminuída de 1 terço a 2 terços. Então, eu faço essa operação. Eu me valho da pena máxima e diminuo o mínimo, diminuo 1 terço. Esse valor, esse resultado, tem que ser superior a 4 anos para que se possa decretar a prisão preventiva. Agora, independentemente da quantidade de pena máxima, também se admite a decretação da prisão preventiva quando se tratar de sujeito reincidente em crime doloso. E a reincidência, ela tem uma definição legal muito própria no artigo 63 do Código Penal. Somente é reincidente aquele que, depois de cumprir a pena ou de ter extinto a sua pena, comete novo crime no prazo de 5 anos. Passado esse período, conhecido como período depurador, essa condenação mais antiga, ela pode caracterizar mal antecedente, mas não mais será considerada reincidência. Portanto, se o sujeito for reincidente em crime doloso, independentemente da pena máxima, culminada ao tipo penal, pode haver a decretação da prisão preventiva, ao menos pela presença desse requisito formal. Em terceiro lugar, para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência em se tratando de crimes cometidos contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. O ponto comum desse inciso 3, do artigo 313, é a vulnerabilidade das vítimas, podendo, independentemente da pena máxima, independentemente da reincidência, ser decretada a prisão preventiva, mas desde que seja para assegurar a execução das medidas protetivas. A ideia que dá a lei é que somente pode haver a decretação da prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas protetivas de urgência. Então, o sujeito recebe, na sistemática da lei Maria da Penha, a medida protetiva contra si de não se aproximar da ofendida. Somente quando ele descumpre essa medida protetiva e se aproxima da ofendida é que pode haver decretação da prisão preventiva nesse passo, não se afigurando razoável, na minha compreensão, a decretação da prisão preventiva sem que haja descumprimento de medidas protetivas. Bom, superada essa questão, então, em primeiro lugar, para se definir uma pedida de prisão preventiva, o juiz deve se atentar para os requisitos formais que, paradoxalmente, estão no artigo 313, e depois o juiz olha os requisitos materiais que estão no artigo 312, que é o artigo anterior. E os requisitos materiais comportam, assim como qualquer outra medida cautelar, aqueles dois requisitos que nós falamos no começo da teoria geral, fumus comis delict e periculum libertades. fumus comis delict precisa ver prova da materialidade e indícios de autoria. Apesar da lei dizer prova da materialidade, o que se demanda aqui é uma preponderância de prova com base naquele standard da preponderância que nós falamos no começo, com base em cognição sumária, ou seja, o juízo de probabilidade do fato e de sua autoria. Porque essa prova da materialidade do crime é exigida no momento do recebimento da ação penal. O juiz verifica-se a prova do crime, do fato, e indícios de autoria. Agora, como a prisão preventiva pode ser decretada também na fase de investigação, às vezes a exigência é muita quando se exige prova lá atrás da materialidade do crime durante a investigação. Então, em linhas gerais, o que se observa aqui também é a cognição sumária baseada em probabilidade. Em segundo lugar, também, periculum libertatis. Só que o periculum libertatis, ele é traduzido por uma dessas três garantias, ou por um desses três requisitos do artigo 312 do CPP. Garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. A ordem pública, quando existe, quando a liberdade do sujeito vai causar um abalo à ordem pública, por mais etéreo que seja esse conceito, porque ordem pública é um conceito construído pelo legislador, então nós não conseguimos identificar o seu núcleo, mas aqui a ideia é de periculosidade na liberdade por conta da reiteração de fatos criminosos, ou seja, o sujeito pratica um roubo, outro e outro, se o sujeito continuar em liberdade, ele não vai parar de praticar crimes de roubo, então ele deve ser preso preventivamente para se garantir a ordem pública. Ordem econômica não é qualquer abalo, não é a prática de qualquer crime econômico que enseja a comatação desse requisito legal, precisa haver um abalo sensível à ordem econômica como um todo, à luz da natureza do desfalque patrimonial, conveniência da instrução criminal, sujeito, por exemplo, ameaça vítimas, ameaça testemunha, visa afraudar os elementos de prova, quebrar a cadeia de custódia, esse tipo de coisa, ou para assegurar a aplicação da lei penal especialmente no caso de fuga. Existe ali, existem elementos seguros para indicar que o sujeito está prestes a fugir do país, então, para se evitar que o sujeito fuja e aí uma eventual sentença condenatória não vai ser executada, se prende o sujeito por conta disso. Bom, existe, então, a possibilidade de decretação da prisão preventiva pelo descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Então, mencionei que pode haver a decretação da prisão preventiva direta pelo descumprimento das cautelares diversas da prisão ou mesmo naquela situação da conversão do flagrante em preventiva. Agora, nos três casos, deve sempre haver tanto os requisitos formais quanto os requisitos materiais que são esses que nós salientamos. E aqui existe uma nova regra da prisão preventiva trazida pela lei anticrime, pela lei 13.964 de 2019, que foi uma lei que entrou em vigor no dia 24 de dezembro, nosso presente de Natal e de véspera de Natal, que abalou profundamente a própria legislação penal, processual penal, legislação penal extravagante, a LEP, trouxe diversas alterações estruturais em todas as leis penais e processuais penais mais importantes. Uma dessas alterações foi a inserção do parágrafo único no artigo 316 do Código de Processo que estabelece a necessidade de reavaliação nonagesimal do decreto prisional, dizendo que o órgão judicial que decretou a prisão preventiva deverá reavaliar a sua necessidade a cada 90 dias, ainda que de ofício, sob pena da prisão ser ilegal. Então, se a prisão foi decretada pelo juiz de primeiro grau, é o juízo de primeiro grau que deve reavaliar. Se essa prisão foi decretada pelo tribunal, é o tribunal quem deve reavaliar. no prazo de 90 dias, ainda que de ofício, sob pena de se tornar ilegal a prisão. Este dispositivo, logo depois de entrar em vigor, gerou uma confusão danada por conta de uma decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, que reconheceu ilegal a prisão de um grande traficante, que era procurado há bastante tempo e tinha sido preso, que o ministro Marco Aurélio fez uma leitura literal do dispositivo dizendo, olha, essa prisão não foi reavaliada no prazo de 90 dias, logo a consequência trazida pela própria lei. Ilegalidade da prisão, porque o juiz, ainda que de ofício, deixou de reavaliar essa prisão. Aí, por conta de toda a confusão instalada, no caso, ganhou bastante repercussão na mídia, meses seguintes, se não me engano, não deu nem dois meses depois dessa decisão do ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal editou uma tese de jurisprudência dizendo o seguinte, a inobservância do prazo, desse prazo de revisão nonagesimal, não implica automática a revogação da prisão, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Apesar da intenção dessa tese de jurisprudência do STF ser realmente manter a prisão, como é evidente pela tese, essa tese ela tornou absolutamente na minha leitura ineficaz essa alteração trazida pelo CPP que é muito claro, dizendo, olha, se não houver a reavaliação nonagesimal, a consequência está ali, só pena se tornar ilegal a prisão. O que houve nessa tese foi que o STF entendeu que não haveria essa ilegalidade automática por conta dessa falta de reavaliação da prisão, devendo o juiz ser instado, quer dizer, mesmo antes dessa alteração, quando o juiz era instado a analisar um pedido de prisão preventiva ele decidia. Ou seja, o que fez com o devido respeito o STF foi tornar ineficaz essa alteração legislativa atendendo aos anseios da sociedade na época e as críticas a essa decisão do ministro Macoré. Bom, gente, então esses foram os apontamentos que eu tentei trazer com um tom de mais generalidade a respeito das cautelares pessoais. Agora, vamos tratar das cautelares reais. Não estou conseguindo achar vocês aqui, sumiu. Deixa eu só ver aqui, só queria... Sumiu aqui a tela, só um minutinho. Alguém tem alguma dúvida até aqui nas cautelares pessoais? Quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, viu? Ninguém? Professor, na verdade a gente deixa o termo final da aula para fazer um apanhado e as pessoas podem usar o chat aqui, mas a gente usa um tempinho no finalzinho, tá bom? Jói, tá jói. Eu só não estou conseguindo ver o poço de todos aqui sumiu, mas dá para a gente continuar assim. Vamos lá. Bom, então agora vamos tratar das cautelares reais ou cautelares patrimoniais. Existem basicamente três espécies. Sequestro, especialização de hipoteca legal e arresto. Sequestro, especialização de hipoteca legal e arresto. Nós vamos ver que eles se ramificam, mas, grosso modo, são essas três espécies. Sequestro, especialização de hipoteca legal e o arresto. Bom, em relação ao sequestro, que é a medida mais importante, aquela que mais é utilizada. O sequestro previsto nos artigos 125 a 133 do CPP e ele é uma medida que recai sobre o proveito da infração penal, sejam bens imóveis ou móveis. O que precisa para que haja o sequestro é a origem ilícita daquele bem imóvel ou móvel. Então, se o sujeito recebe propina e compra um apartamento, esse apartamento deve ser sequestrado, porque ele é proveito da infração penal. e aqui calha diferenciar proveito de produto da infração penal. O proveito é conhecido como produto indireto, mas existe o produto direto ou simplesmente produto da infração penal, que é o objeto sobre o qual recai a infração penal. Então, se o sujeito furta uma moto, essa moto furtada é o produto do furto. Agora, se ele troca essa moto em outra moto, essa outra moto é o proveito da infração penal. Em se tratando do produto direto da infração, quando possível, eles deverão ser simplesmente apreendidos. Então, nós nem tratamos da apreensão. A apreensão é simplesmente esse ato constritivo que recai sobre o produto direto da infração justamente para devolução à vítima. O proveito tem esse vínculo, esse nexo etiológico mais indireto com a infração penal. Agora, uma observação que calha destacar de antemão é que o sequestro de bens imóveis deve ser levado a registro no cartório de registro de imóveis justamente para se dar publicidade a essa situação para impedir eventual lesão a interesses de terceiros de boa-fé que eventualmente queiram adquirir esse bem. Sequestro. Quem é que pode impedir o sequestro? Ministério Público, Autoridade Policial e o próprio ofendido, obviamente, por meio de advogado, porque o próprio vítima não tem capacidade postulatória. Ministério Público, Autoridade Policial e o próprio ofendido. Assim como nós dissemos em relação à prisão preventiva, o artigo 127 do Código de Processo Penal e o artigo 4º caput da Lei de Lavagem de Dinheiro, que é a Lei 9613 de 98, ambos dizem que o juiz pode decretar sequestro de bens de ofício. Mas, mais uma vez, pela mesma razão invocada quando nós estudamos prisão preventiva, esse sistema em que o juiz decreta cautelares de ofício, quaisquer que sejam elas, não se compatibiliza ao nosso sistema acusatório de índole constitucional, muito embora o artigo 3º A do Código de Processo Penal inserido pela Lei Anticrime 13.964 de 2019 tenha sido suspenso, se mediem pela decisão monocrática do ministro Fux, essa suspensão não afasta o caráter acusatório do nosso sistema processual penal que decorre da própria Constituição, porque a Constituição é a lente que nós devemos ler todas as regras, todos os diplomas legais, não apenas do direito penal e do processo penal, mas do sistema jurídico como um todo, não apenas porque a Constituição é a lei maior do sistema, mas também por esse movimento próprio do neoconstitucionalismo que é a constitucionalização do direito. A constitucionalização do direito não significa que a Constituição simplesmente está no ápice daquela pirâmide queuceniana, significa que a Constituição invade todos os ramos do direito e vai ditar as regras a cada microsistema, especialmente no direito penal e no processo penal, isso é visto de maneira muito significativa. E uma dessas repercussões que é extraída do próprio caráter constitucional, do próprio papel do poder judiciário, dos próprios princípios que permeiam o processo penal, é o fato de que o juiz não pode de maneira alguma decretar medidas cautelares penais, sejam elas de natureza pessoal ou patrimonial, sem que haja pedido da parte. Então, esses dispositivos também não foram, o artigo 127 não foi recepcionado pela ordem constitucional e o artigo 4º caput da lei de lavagem é inconstitucional. Bom, requisitos para a decretação do sequestro. O artigo 126 se refere à existência do fato criminoso e indícios veementes da proveniência ilícita. Vejam, o sequestro como medida cautelar penal demandaria fumos comis delict, que é isso que o artigo 126 traz, ao falar de indícios veementes da proveniência ilícita, mas demandaria também periculum imora. O artigo 126, grosso modo, não traz a ideia do periculum imora. Então, para uma corrente, não há necessidade de haver periculum imora. Basta que os bens sejam, provavelmente, de origem ilícita para que exista a decretação do sequestro. Mas, para outra corrente, até afinada com a teoria geral das medidas cautelares, precisa haver também o periculum imora, porque se trata de requisito geral das medidas cautelares, e muito embora o artigo 126 do Código de Processo não preveja o periculum imora, ele é extraído do sistema, até por conta da previsão do princípio de presunção de inocência como regra de tratamento. O artigo 129 diz que a autuação do pedido de sequestro deve ser em apartado, e essa medida de sequestro então deve compor um apenso próprio, seja da investigação, e aí no caso será um apenso próprio do inquérito policial ou do PIC, procedimento investigatório criminal, quando o próprio Ministério Público é o presidente das investigações, que também existe espaço procedimental para todas as medidas, ou um apenso ao processo penal, e observando o processo penal, somente começa com o recebimento da denúncia. E aqui é muito sintomático as próprias nomenclaturas. Nós nos referimos a investigado durante a fase de investigação, quando o sujeito é denunciado como denunciado, e quando a denúncia é recebida em que há a formalização da relação jurídica processual, nós falamos que aquela pessoa é réu ou acusado. Então, é equivocado nós falarmos réu durante a investigação ou réu quando a denúncia sequer foi recebida. Réu ou acusado é somente após o recebimento da denúncia. Bom, no procedimento do sequestro, o artigo 130 do Código de Processo admite embargos, e embargos no processo, no direito processual, eles refletem uma expressão polissêmica, porque existem os embargos declaração, quando a decisão foi omissa, contraditória, dúbia, e os embargos no sentido de defesa. Aqui, o sentido de embargos do 130 é sentido de defesa. Então, os embargos podem ser opostos pelo próprio investigado ou acusado ou mesmo por terceiros. E aqui o termo próprio é opostos, porque ele tem esse sentido de defesa. Aqui, só fazendo um parênteses, quando se trata de ação, a ação é ajuizada, ou uma expressão comum, se tratando de ação penal, a ação penal é oferecida. Quando se trata de recurso, o recurso é interposto. Então, existe a interposição do recurso em sentido estrito, a interposição da apelação, a interposição do recurso especial. Agora, quando se trata de embargos de declaração, embargos de declaração também são recursos, mas eles não são interpostos. O termo correto é opostos. Eu oponho embargos de declaração. Por que oponho e não interponho? Porque quem julgará os embargos de declaração será o próprio órgão jurisdicional que proferiu aquela decisão. Então, estou me opondo àquela própria decisão. Quando é um órgão adquem, um órgão jurisdicional superior que vai analisar, aí sim o correto é interposição. Agora, quando se tratar de remédios constitucionais, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de junção, a expressão correta é impetração. Eu impetro o mandado de segurança, eu impetro o habeas corpus. Só uma questão mais terminológica. Bom, aqui os embargos, então, no artigo 130, eles são meio de defesa do próprio investigado acusado ou de terceiro. Agora, tem uma questão peculiar no parágrafo único do artigo 130, que diz que o trânsito de segurança condenatória é prejudicial ao julgamento dos embargos. Então, em regra, somente pode haver julgamento de mérito desses embargos após a sentença condenatória. E por que condenatória? Bom, porque se a sentença for absolutória, nenhum efeito persiste. Se a sentença for absolutória, ou se tiver sido declarada extinta a punibilidade do sujeito, ou se a ação penal tiver sido rejeitada, etc., em qualquer situação, não pode a manutenção do sequestro. Até porque o sequestro exige indícios veementes da proveniência ilícita e, diante de absolvição ou de rejeição, não haverá que se manter essa cautelar penal. Agora, no caso de sentença condenatória, somente após o trânsito julgado dela é que esses embargos serão decididos. Por quê? Porque pode ser, se o juiz decidir esses embargos antes do trânsito e julgado de sentença condenatória, pode haver um risco muito grande de contradição entre o julgamento dos embargos e a sentença condenatória. Por exemplo, o juiz libera um bem, então julga procedentes desses embargos, depois, ao final, o juiz percebe, com o exaurimento da instrução processual, que aquele bem realmente era de proveniência ilícita, aí teria que rever a sua decisão tomada lá atrás. Então, para evitar isso, o legislador estabeleceu como regra o julgamento desses embargos somente após o trânsito julgado da decisão da sentença condenatória, que se fala em decisão porque pode ser sentença ou acordo. Agora, é lógico que devem ser ressalvados casos de flagrante ilegalidade, por exemplo, um erro de procedimento no sequestro de um bem. Um bem foi sequestrado, um veículo, um automóvel foi sequestrado porque estava na garagem do investigado, mas aí, terceiro demonstra que esse bem é da sua propriedade e tinha simplesmente emprestado a esse investigado uns dias antes. Então, aí, são casos que podem ser revistos independentemente de sentença condenatória transitada e julgada, porque eles implicam evidente erro na construção desses bens. é importante nós observarmos o artigo seguinte, o artigo 131, que diz assim, olha, esse sequestro não persistirá, ou seja, na linguagem do código, esse sequestro será levantado se a ação penal não for oferecida no prazo de 60 dias a contar do cumprimento do sequestro. Primeira situação. É lógico que essa situação do inciso 1 somente se refere aos casos em que o sequestro for decretado durante a fase de investigação, porque se ele for decretado durante a fase processual, essa regra não faz sentido. Agora, o inciso 2 fala de levantamento do sequestro quando houver a prestação de garantia de calção por terceira pessoa que assegure o efeito extra-penal primário relativo à perda do produto ou proveito do crime que é salvado direito à vítima ou terceiro de boa-fé. Aqui, quando se fala em efeitos da sentença condenatória, nós visualizamos que o principal efeito da sentença condenatória é qual é? Cumprimento da pena. O principal efeito é penal, é o cumprimento da pena. Mas há outros efeitos penais também, como a incidência e os maus antecedentes. Mas, além dos efeitos penais, as sentenças condenatórias transitadas fazem julgado provocam efeitos extra-penais. O primeiro efeito extra-penal da sentença condenatória do artigo 91.2 é tornar certa a obrigação de reparar o dano. Perdão, artigo 91.1 do Código Penal. Tornar certa a obrigação de reparar o dano. E o inciso 2.b do Código Penal traz também como efeito extra-penal da sentença condenatória a perda do produto ou do proveito do crime. Por isso que o bem tem que ser sequestrado. Porque se ele é proveito do crime, ele não pode ficar com o sujeito que foi condenado. Esse valor não lhe pertence. Agora, se o terceiro vier e disser olha, esse bem é meu e prestar cá nesse valor, esse bem vai para o terceiro que se diz proprietário, só que aí esse valor calcionado fica depositado nos autos até que se resolva a questão para se verificar se esse valor vai realmente seguir o rumo do sequestro, que é o perdimento desse valor, ou se ele vai tomar outro rumo ressalvado o direito da vítima de terceiro de boa-fé. Agora, no inciso 3, também é uma regra tranquila, porque existe o levantamento do sequestro se for declarada extinta a punibilidade ou o réu for absolvido por sentença transitada em julgado, porque se há absolvição, como eu disse, não faz sentido a manutenção de qualquer medida cautelar. Agora, vejam, e aqui é uma questão interessante, que o inciso 3 diz que somente haverá o levantamento do sequestro diante de absolvição transitada em julgado. E o que se discute é o seguinte, bom, o sujeito X é absolvido hoje e tem sequestrado um automóvel. Esse automóvel vai lhe ser entregue hoje por conta da absolvição ou tem que esperar o trânsito em julgado dessa sentença absolutória? O inciso 3 do artigo 131 diz que tem que esperar o trânsito em julgado da sentença absolutória, justamente para se resguardar, para que não haja perdimento, para que se esse bem, se essa absolvição eventualmente for revista pelo tribunal, esse bem ainda esteja lá, para que esse bem não seja perdido, porque o sujeito que tem o bem para si, a ideia do legislador é evitar que ele aliene esse bem e aí esse bem não possa no futuro ser mais constrito. Agora, o que se discute é que se esse inciso 3 do artigo 131, ele não se chocaria, com o inciso 2 do parágrafo único do artigo 386 do mesmo código que diz o seguinte, na sentença absolutória, o juiz ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas. Há, aparentemente, uma antinomia, um conflito entre a regra do artigo 386 e a regra do inciso 3 do artigo 131. Essa questão já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça e ambos os tribunais superiores decidiram que não há incompatibilidade, porque o inciso 3 do artigo 131 é uma regra especial em relação à regra geral do artigo 386. O que não faz sentido, e essa é a ideia de aplicação do artigo 386, é o seguinte, sujeito é absolvido e está preso preventivamente. Ele não vai continuar preso preventivamente até que o tribunal decida ser caso mesmo de absolvição. Aí sim, a consequência automática da absolvição, se o sujeito estiver preso preventivamente, é a soltura dele. Se há cautelares pessoais também, não aproximação, recolhimento domiciliar em período noturno, monitoramento eletrônico, essas cautelares também, elas se esvaziam no mesmo instante da absolvição, independentemente do trânsito em julgado. Agora, como existe uma regra específica para o sequestro, tem-se admitido a constitucionalidade e a compatibilidade dessa regra, por ser norma excepcional à regra geral do artigo 386. Contrariamente à parcela significativa da doutrina, e aqui eu cito a lição do professor Gustavo Badaró, que ele diz que com a absolvição não há sequer mais fumos com mistelict, portanto, não haveria mais razão para a manutenção dessa constrição. Bom, seguindo, uma hipótese que calha a nossa reflexão é a hipótese do sequestro subsidiário de bens. Vejam, eu disse que o sequestro é medida que recai sobre bens móveis ou imóveis, tanto faz, de origem provável ilícita. Só que o sequestro subsidiário tem uma peculiaridade, ele não recai sobre bens de origem ilícita, ele recai sobre bens de origem ilícita equivalentes àqueles bens de origem ilícita. E ele não está previsto no Código de Processo Penal, ele está previsto no Código Penal por conta dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 91 do Código Penal que diz são efeitos da condenação e traz os efeitos e o parágrafo primeiro diz poderá ser decretada a perda dos bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. E o parágrafo segundo diz da abrangência dos bens ou valores equivalentes. Então, se o sujeito recebeu dinheiro de propina e comprou uma mansão em Miami às vezes é muito difícil às vezes não é muito difícil se concretizar cumprir o sequestro desse bem nos Estados Unidos. Então, o legislador ele prevê que prevê a possibilidade de serem sequestrados os bens aqui no Brasil de origem ilícita desse investigado ou acusado desde que esses bens de origem ilícita ou não forem encontrados porque houve uma dilapidação patrimonial ou porque eles se localizaram ou se localizam no exterior. Portanto, o nome sequestro subsidiário vem daí. Primeiro tem que haver o sequestro sobre bens de origem ilícita apenas na eventualidade desses bens não terem sido encontrados ou eles se localizaram no exterior é que pode haver decretação do sequestro subsidiário. E vejam, sequestro não implica dilapidação patrimonial. Sequestro não é devassa patrimonial. Às vezes o sujeito está sendo investigado ou processado porque ele causou um dano de um milhão é esse dano de um milhão ou são esses bens equivalentes que vão nortear ali a medida de sequestro. Porque o que não pode haver é um bloqueio generalizado desses bens ainda que perpassem esse valor de um milhão sob um argumento genérico de indenização que não é líquida de reparação da vítima que não é individualizada isso não pode haver tem que haver aqui o que é importantíssimo para a decretação do sequestro é se atentar à proporcionalidade essa medida tem que ser proporcional proporcional ao proveito do crime limitando-se portanto essa constrição patrimonial bom falamos sobre sequestro agora a segunda medida é hipoteca legal mas exatamente a especialização da hipoteca legal a especialização da hipoteca legal é prevista em dois artigos do cpp 134 e 135 a hipoteca e aqui quem gosta de direito civil tem gosto para tudo né doutor pati mas quem gosta de direito civil sabe que direitos reais de garantia são penhora e hipoteca hipoteca é aquele que recai sobre bem imóvel e penhora é o que recai sobre bem imóvel a hipoteca isso falando de direito civil direitos reais a hipoteca enquanto direito real que recai sobre coisa alheia direito real de garantia sobre coisa alheia ela pode decorrer de contrato de ajuste de vontades então eu hipoteco um imóvel como garantia do pagamento da dívida ou ela decorre de força de lei ela é automática ex legis decorre automaticamente da lei e no caso o artigo 1489 3 do código civil estabelece o seguinte a lei confere hipoteca 3 ao ofendido ou aos seus herdeiros obviamente se o ofendido for falecido aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente sobre os imóveis do delinquente para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais então vejam quando alguém comete um crime e causa danos o patrimônio desse autor do crime já está automaticamente hipotecado por conta dos danos que ele causou a vítima já existe uma hipoteca automática decorrente de lei e aí o que se quer o que se pretende aqui no processo penal é a especialização que é especialização é a vítima ou são seus herdeiros apontarem especializarem qual bem que eles pretendem sobre qual bem que eles pretendem recair essa hipoteca porque todo patrimônio está hipotecado só que aí precisa que a vítima ou precisa que os seus herdeiros apontem individualizem eu quero esta casa eu quero este imóvel para que este bem seja especializado e seja onerado para o ressarcimento dos danos causados pelo crime então a hipoteca já existe por força de lei o que se requer é a sua especialização e esse pedido é apesar da sua característica civil é evidente a sua característica civil esse pedido é feito perante o juízo penal até por isso Pontes de Miranda chamava esse instituto de hipoteca penal o instituto de hipoteca penal então a finalidade da hipoteca legal é apenas ressarcimento do dano efeito primário ressarcimento do dano causado a vítima e em segundo lugar pagamento de multa e despesas processuais bom se a finalidade principal é ressarcimento a vítima esse valor da expropriação do bem hipotecado vai para a vítima e aí em segundo lugar pagamento de multas e despesas processuais agora no caso dos valores sequestrados o bem é sequestrado móvel ou imóvel ele vai a leilão público esse valor não vai para a vítima porque é um bem de origem lícita ele vai para quem fundo penitenciário nacional que é um fundão genérico sempre administrado pela união para recebimento desses valores agora nada impede que leis específicas estabeleçam fundos especiais por exemplo quando se tratar de crimes da lei de drogas existe o fundo é o FUNAD fundo nacional antidrogas quando se tratar de crime ambiental é o FUNAMA fundo nacional do meio ambiente mas se lei específica não criar um fundo fundo é esse fundo penitenciário nacional que é sempre gerido administrado pela união ainda que a condenação adivende justiça estadual e para a hipoteca quais os seus requisitos o artigo 134 diz certeza da infração e indícios de autoria essa certeza como eu disse lá atrás do sequestro ela é flexibilizada por conta do juízo de probabilidade então aqui a grande probabilidade de infração e indícios de autoria que também significam grande probabilidade no sequestro nós vimos lá que o artigo 126 se refere a indícios veementes e aqui para a hipoteca indícios suficientes talvez porque se trata de bem cuja origem é supostamente criminosa a lei se valeu do adjetivo veementes e aqui ela se contenta com suficientes mas é uma questão nossa lei nem nossa doutrina traz escalonamentos então tudo isso é juízo de probabilidade momento para se pedir a hipoteca legal processo não pode haver pedido de especialização de hipoteca legal durante investigação durante investigação por isso que é impróprio o artigo 134 do código de processo se referir a indiciado onde está escrito indiciado vocês leiam acusado ou réu porque a hipoteca legal somente pode ser requerida por expressa disposição legal na fase do processo penal e quem pode pedir a vítima regra a vítima ah e se a vítima for incapaz o seu representante seguindo aquela regra cônjuge ou companheiro ascendente descendente ou irmão e se a vítima tiver falecido seu espólio o espólio é o ente despersonalizado que atua em favor do decujos e é representado pelo inventariante o espólio porque tem caráter patrimonial o ministério público pode requerer especialização de hipoteca legal não pode não pode requerer porque o interesse aqui é patrimonial o interesse é de reparação dos danos e esse interesse é disponível o ministério público pode requerer sequestro mas não pode requerer especialização de hipoteca legal agora vocês podem me desmentir se vocês lerem o artigo 142 do código de processo que diz que o ministério público pode pedir a especialização de hipoteca legal quando houver interesse da fazenda pública ou o indivíduo for o ofendido for pobre acontece que este dispositivo não mais encontra respaldo na nossa ordem constitucional porque quem é que defende interesses da fazenda pública é o ministério público não são as procuradorias procuradoria do município do estado procuradoria da fazenda nacional agora quem é que defende pessoa pobre ou economicamente hipossuficiente defensoria pública portanto quando esse dispositivo entrou em vigor lá nos anos de 40 1941 fazia sentido atribuir ao ministério público legitimidade extraordinária para o que para pleitear hipoteca legal em favor de interesses da fazenda pública ou de vítima pobre hoje em dia não faz mais por conta da estruturação das procuradorias e das defensorias públicas agora é possível que em qualquer rincão do nosso país essas instituições não estejam bem estruturadas e aí excepcionalmente nesses casos admite-se de modo excepcional que o ministério público ofereça esse tipo de pedido por conta daquela teoria trazida até pelo Supremo Tribunal Federal quando o ministro Marco Aurélio no final dos anos 90 ele julgou a constitucionalidade do artigo 68 do código de processo penal que dizia que o ministério público tem legitimidade para o ajuizamento da ação civil ex delito o ministro Marco Aurélio foi relator da decisão na época ele disse o seguinte olha o ministério público como regra não tem legitimidade porque quem defende os economicamente vulneráveis é a defensoria pública porém atualmente e essa decisão foi de 1994 sim uma coisa assim atualmente as defensorias públicas não estão estruturadas então entre entre deixar que o ministério público ofereça pedidos em prol do economicamente vulnerável ou não ter quem o faça é melhor que o ministério público tem essa leitimação extraordinária e aí o STF manteve a constitucionalidade do artigo 68 do código de processo recorrendo-se a essa teoria da norma ainda constitucional e é o que nós podemos aplicar de maneira assim de maneira com ressalvas com parcimônia ao artigo 142 do código de processo e qual que é o procedimento da hipoteca legal em primeiro lugar tem que haver um pedido como eu disse pedido da vítima seu representante legal se ela for incapaz ou do espólio segundo lugar juiz nomeia um perito e esse e é fixado um prazo para apresentação do laudo e terceiro manifestação das partes e decisão judicial agora no pedido de especialização o requerente deve especializar o que tanto o valor do dano que ele sofreu quanto indicar qual ou quais bens imóveis ele requer que sofram essa constrição que é a hipoteca indicar os valores desses bens bem de família pode ser indicado na especialização de hipoteca legal sim porque o artigo terceiro seis da lei 8.009 de 90 que é a lei da impenhorabilidade do bem de família diz que pode uma das ressalvas das exceções a própria penhorabilidade do bem de família nesse caso especialização de hipoteca legal então pode ser pode haver indicação do bem de família o arbitramento desse valor depois do laudo apresentado pelo perito então o perito vai trazer o laudo do dano dos bens de acordo com o prazo fixado pelo juiz esse arbitramento diz o parágrafo quinto do artigo 135 ele é sempre provisório por quê? porque a liquidação definitiva somente acontecerá com o trânsito em julgado da condenação podendo haver novo arbitramento por que isso? porque o arbitramento que o perito faz nesse momento é com base na pretensão acusatória veiculada pela denúncia mas pode ser que ao final o juiz julgue parcialmente procedente ao pedido condenatório e aí tenha que haver novo arbitramento por isso que esse valor apresentado pelo perito e homologado pelo juiz é sempre provisório porque precisa aguardar o valor definitivo com o trânsito em julgado da condenação porque somente a condenação ela torna certa a obrigação de reparar o dano porque vocês sabem que no processo civil depois que há a condenação pelo juízo do conhecimento existe o que é a fase do cumprimento de sentença se aquela dívida for certa líquida e exigível uma condenação judicial torna transitado e julgado torna a dívida certa e exigível só que às vezes pode não ser líquida ela não será líquida no juízo cível quando o pedido for genérico muitas vezes agora no criminal as sentenças condenatórias elas tornam também certa e líquida a dívida a obrigação do réu de reparar o dano perante o juízo cível só que essas sentenças penais são conhecidas pela doutrina como títulos executivos judiciais em branco porque precisa haver a liquidação e ainda que tenha havido a liquidação desses bens durante o processo é preciso nova liquidação e ainda que tenha sido julgado totalmente procedente a ação penal é preciso que haja nova nova valoração desses bens até para acompanhar o desenvolvimento do mercado para ver se são aqueles valores mesmo e se vai ser o caso de nova homologação então não é porque o juiz homologou durante o processo que esses valores estão escritos em pedra agora recurso que deferem e deferem o registro de hipoteca legal apelação quem é acostumado com a sistemática do processo civil pode achar estranho ser apelação porque não seria propriamente uma sentença aquela decisão que julga o processo com tom com caráter de definitividade com resolução de mérito mas para o processo penal sentença é toda decisão definitiva ou com força de definitiva então como aqui a decisão que deferem e deferem registro de hipoteca legal em relação a esse expediente ela trouxe definitividade o recurso será apelação e agora a gente passando para a última medida nós temos o arresto nós temos dois tipos de arresto nós temos o arresto de bens imóveis prévio a especialização da hipoteca legal e nós temos o arresto subsidiário de bens imóveis falar do primeiro deles o arresto prévio de bens imóveis recai sobre bens imóveis de origem ilícita do investigado ou acusado impedindo que sejam sejam alienados vejam se a hipoteca legal somente pode ser especializada na fase do processo o arresto prévio ele pode ser pedido na fase de investigação tá ele pode ser pedido na fase de investigação mas também pode ser pedido na fase processual quando se requer a agilidade porque na hipoteca legal vocês viram o procedimento tem que haver pedido juiz nomeia perito marca prazo pro laudo as partes falam sobre o laudo juiz homologa pode haver apelação o arresto ele é mais prático então ele é admitido tanto na fase de investigação quanto na fase processual principalmente quando houver um risco iminente de lapidação patrimonial a vítima toma conhecimento que o sujeito está se desfazendo de todos os seus bens imóveis pra não ter que pagar aquela dívida então a vítima requer ao juiz esse arresto prévio de bens imóveis agora o arresto de bens imóveis será revogado em qualquer caso se o processo de especialização de hipoteca legal não for iniciado no prazo de 15 dias a contar do cumprimento do arresto portanto o arresto tem eminente tem avultado esse caráter de provisório ser uma medida absolutamente provisória por isso se fala que ele tem um caráter de instrumentalidade ao quadrado porque se a hipoteca já é instrumental porque visa garantir a reparação dos danos o arresto prévio por ser prévio ele tem um caráter instrumental mais aguçado portanto ele tem uma ele é um instrumento de um instrumento como diria a doutrina processual ele tem a sua instrumentalidade ao quadrado porque ele só se justifica ele não se justifica por si só mas ele só se justifica se após a sua concretização o processo de especialização de hipoteca legal for iniciado no prazo de 15 dias agora em se tratando dos bens móveis arresto subsidiário de bens móveis o regime é o mesmo do arresto prévio de bens imóveis mas aqui tem um requisito adicional o investigado ou acusado não pode possuir imóveis porque a preferência da lei vocês já devem ter intuído isso é sobre o patrimônio imobiliário então eu faço especialização de hipoteca legal e arresto prévio de bens imóveis o devedor no caso o autor de um ato de uma infração penal ele não tem patrimônio imobiliário e aí sim pode haver a construção dos bens móveis e com uma característica aqui os bens que não puderem ser passíveis de penhora não podem ser arrestados pelo juízo criminal essa regra é muito importante e quais bens são impenhoráveis você vai encontrar essa resposta no artigo 833 do código de processo civil salários soldos pensões instrumentos de trabalho esses bens por serem impenhoráveis em atenção à dignidade humana dignidade do devedor eles também não podem ser objeto de arresto e o desapossamento na hipoteca e no arresto prévio de bens imóveis decorre o que não decorre o desapossamento dos bens agora no caso de bens móveis sim os bens móveis pode ser um automóvel pode ser uma embarcação pode ser dinheiro o dinheiro existe o bloqueio hoje com essas facilidades mas esses bens eles vão ser entregues à terceira pessoa encarregada do depósito e administração desses bens podendo ser remunerado inclusive posteriormente no sucesso do leilão agora superadas essas cautelares reais nós precisamos falar nos próximos dez minutos e aí eu já encerro sobre duas medidas que não são cautelares pessoais nem cautelares reais mas que vem sendo trazidas à tônica nos últimos tempos primeira delas é a utilização por órgão público de bem aprendido sequestrado hipotecado ou arrestado quando eu falo bem aprendido não importa a origem dessa apreensão pode ser objeto de sequestro de hipoteca ou de arresto esta regra ela é trazida pelo artigo 133-A da lei anticrime antes disso ela somente era prevista na lei antidrogas que é a lei 11.343 de 2006 aí o que fez o artigo 133-A do código de processo é conferir caráter de generalidade a uma regra que era detalhada apenas para os crimes de tráfico de drogas e semelhantes a regra do artigo 62 portanto ganhou tons de generalidade quando se autoriza a utilização antecipada de bem aprendido quais são os órgãos que podem ser beneficiados com essa medida os órgãos de segurança pública do artigo 144 da constituição que são basicamente todas as polícias polícia militar polícia civil polícia penal etc todas as polícias segundo lugar os órgãos do sistema prisional como o conselho penitenciário o departamento penitenciário que são os órgãos estabelecidos pelo artigo 61 da LEP força nacional de segurança pública que é ela atua na união ela atua na união mas ela não pertence às forças armadas mas ela é composta por diversos integrantes das polícias por um período de dois anos que vão atuar na união em favor dela também é outro órgão o Instituto Geral de Perícia de Caráter Estadual então são esses os órgãos que podem ser beneficiados com a utilização de bem aprendido qual o requisito presença de interesse público desenvolvimento da atividade fim do órgão não há outra escapatória para se autorizar a utilização de bem aprendido por exemplo é aprendido um helicóptero é razoável se entender que um helicóptero possa ser utilizado pela polícia os helicópteros são utilizados pela polícia agora são apreendidos diversos veículos de luxo muitas vezes vem o requerimento para que sejam utilizados esses veículos de luxo acho que vocês até já viram aí Porsche como viatura BMW etc mas o que o juiz precisa ter muito cuidado nesse momento é verificar quais são os argumentos apresentados para a utilização desse bem a utilização desse bem não pode de maneira alguma servir para mero deleite das autoridades públicas deve haver alguma indicação alguma verossimilhança de que esse bem vai se revestir a utilização dele se revista de alguma finalidade pública visando ao atendimento de interesse público quando é que pode ser requerido esse incidente de utilização de bem aprendido a lei não fala mas é conveniente que já tenha sido oferecida ação penal porque com a ação penal se verifica exatamente qual é a pretensão acusatória se estabiliza essa demanda penal digamos assim apesar de ser heresia falar em demanda porque não há pretensão resistida mas essa 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 se veicula a pretensão acusatória então o juiz já pode ter mais certeza do panorama fático por isso que é um pouco complicado se autorizar essa utilização né anteriormente ao oferecimento da denúncia agora existe uma vedação pelo parágrafo quarto que é a impossibilidade de ser utilizado esse bem o pedido de utilização desse bem posteriormente ao trânsito julgado né o requerimento também deve ser feito em apartado o bem deve ser individualizado o valor desse bem deve ser informado e é importante na medida do possível que se respeite o contraditório aqui tá porque as medidas cautelares em geral pra que elas sejam definidas ou indefinidas é importante que o juiz respeite o contraditório ouça a outra parte na medida do possível se houver um pedido de prisão preventiva é lógico que o juiz não vai mandar que a outra parte se manifeste porque daí o risco de ineficácia do cumprimento da saúde de prisão é gigantesco agora nesse caso de utilização de bens não há qualquer risco de se estabelecer o contraditório pra que a outra parte também traga as suas as suas considerações o juiz decida com base na oitiva de ambos os lados quem terá preferência na utilização desses bens os parágrafos primeiros e segundo dizem que será o órgão de segurança pública que participou das ações que tem ensejado aqui não é construção é constrição do bem se foi a polícia militar que participou da apreensão do bem então a preferência da polícia militar no caso de veículos embarcações aeronaves deve haver determinação judicial como estabelece o parágrafo quarto para que a autoridade de trânsito ou órgão de registro e controle no caso das embarcações espeça certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário e aqui mais uma vez o recurso contra essa decisão é a apelação como é que vai haver prestação de contas dessa utilização o artigo 133A do código de processo não estabelece qualquer necessidade de prestação de contas por parte do órgão público que utiliza esses bens mas por analogia nós podemos aplicar o parágrafo terceiro do artigo 62 da lei de drogas que diz assim o órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente ou a qualquer momento quando solicitado informações sobre seu estado de conservação é importante que o juiz estabeleça lá prestação de contas a cada seis meses sobre o estado do bem para que não haja deterioração para além daquilo que se espera por conta da ação do tempo e aí parágrafo quarto diz que com o trânsito em julgado da sentença condenatória o juiz poderá determinar a transferência definitiva do bem ao qual tenha sido custodiado ressalvados mais uma vez e sempre o direito de lesado o eventual terceiro de boa-fé e o caso de indenização ou proprietário o artigo 133-a do cpp também é silente mas se eventualmente aquela constrição que recai sobre o bem não tiver mais razão de ser seja ela sequestro hipoteca ou arresto é possível que esse proprietário seja indenizado parágrafo quinto estabelece que na hipótese de levantamento se houver indicação de que os bens utilizados na forma deste artigo sofreram depreciação superior àquela esperada em razão do transcurso do tempo e do uso poderá o interessado requerer nova avaliação judicial e a indenização ficará a cargo da entidade que fez o uso do bem ou seja o mau uso do bem e agora em último lugar vamos falar da alienação antecipada de bens também objeto de sequestro hipoteca ou arresto a previsão de alienação antecipada é mais antiga que a utilização de bens apreendidos esta previsão já existe desde 2012 no artigo 144-A do código de processo então poderá haver autorização judicial para alienação antecipada dos bens quando quando eles tiveram sujeitos algum tipo de deterioração ou forem de difícil manutenção por exemplo embarcação helicóptero é difícil a manutenção é custosa a manutenção desses bens e como é que esses bens serão alienados antecipadamente eles serão avaliados e levados a leilão preferencialmente por meio eletrônico para se admitir o maior número de participantes para que várias pessoas possam participar oferecendo seus lanços suas ofertas e como é que funciona a arrematação desses bens cuja alienação antecipada foi definida no primeiro leilão esses bens somente podem ser vendidos pelo valor da avaliação nada nada menos agora se não houver interessados nesse valor poderá haver um segundo leilão a ser realizado no prazo mínimo de 10 dias tem que se aguardar pelo menos um intervalo de 10 dias entre um leilão e outro nesse segundo leilão não pode haver a arrematação por valor inferior a 80% do valor arrematado então 100% no primeiro e 80% no mínimo no segundo leilão e esse produto da alienação antecipada ele será depositado em conta judicial lógico se for absolvido tiver extinta punibilidade uma rejeição serodia da denúncia esse valor vai ser devolvido ao acusado ou investigado agora no caso de sentença condenatória o valor seguirá o destino da constrição se for sequestro recolhimento ao fundo se for hipoteca ou arresto eles vão servir para o ressarcimento dos danos causados à vítima e no segundo momento para pagamento da multa e das despesas processuais pessoal então com isso eu encerro aqui a minha apresentação espero não ter corrido muito porque eu sei que era muita matéria eu resolvi falar das cautelares pessoais também espero que tenha dado para que os senhores tivessem conseguido aprender pelo menos as noções fundamentais das cautelares pessoais e reais mais uma vez eu agradeço muito ao doutor patinho meu amigo pelo convite pelo honroso convite dizer que eu estou à disposição para eventuais dúvidas obrigado professor Thiago valorosa a sua palestra e é impressionante como o senhor usa com perfeição os termos técnicos aqui isso é muito importante inclusive quando a gente vai reduzir alguma decisão alguma sentença ter todo esse cuidado que o senhor bem apresentou aqui na sua manifestação tenho recebido aqui no chat os elogios de parabéns a sua palestra e inclusive aqui no e-mail e também aqui no hoje de todo lado a gente tem pergunta para o senhor e vou tentar resumir aqui uma uma das perguntas aqui oriundas aqui do meu do meu cartório pessoal do meu cartório estar elogiando muito o senhor aqui pelas pelas lições e vou fazer um resumo aqui do que foi perguntado na prática temos recebido pedidos de quebra de sigilo bancário fiscal busca apreensão tendo como elemento somente um depoimento prestado em sede de colaboração premiada ou um apontamento de irregularidade na prestação de contas de candidato ou informações trazidas em relatório de inteligência financeira do COAF o senhor entende que a presença de um desses elementos é o suficiente para caracterizar o fumo comício delito o conceito de uma cautelar sugere que no momento do pedido já exista uma investigação mais robusta mais robusta mas na prática vejo que ela é utilizada para dar um pontapé inicial a uma investigação há uma regularidade nisso e aí eu acrescentando só senhor se possível nos ilustrar com a sua resposta é comum principalmente esses relatórios de inteligência financeira venham e a gente vê somas astronômicas de dinheiro movimentadas de uma conta a outra por vezes sendo a justificativa até de uma prestação de contas no âmbito eleitoral e a polícia a gente vê que a polícia federal também fica amarrada porque ela por vezes não consegue fazer um trabalho de campo haja vista que as movimentações financeiras hoje em dia a gente consegue até fazer de casa ou de qualquer escritório e tal então acho que essa pergunta vem a calhar como é que o senhor vê esta situação da necessidade de a gente parar também um pedido da polícia federal e do outro o resguardo que a gente tem que ter a cautela que a gente tem que ter no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais do investigado e isso tem sucedido de maneira quase que corriqueira aqui na nossa atividade fechado muito boa muito boa pergunta e essa pergunta passa por um tema mais amplo que é que em processo penal especialmente quando da apreciação das cautelares existe sempre uma tensão que é uma tensão entre a máxima eficiência da investigação e de outro lado o resguardo respeito a direitos fundamentais que são importantes eles são de caráter fundamental mas eles não são absolutos e devem ser relativizados quando necessário for e é muito difícil nós estabelecemos o que é fomos e o que não é fomos a partir de casos a partir de questões genéricas no caso da colaboração premiada a lei 2850 de 2013 é expressa ao dizer que não pode haver decretação de cautelares e muito menos a condenação de alguém com base na palavra do colaborador então em relação a isso e só for a palavra do colaborador no meu entender ela não pode servir para o deferimento de cautelares nem recebendo de denúncia condenação essa palavra dele ela deve estar alicerçada em outros elementos informativos trazidos aí pela autoridade de polícia judiciária ou pelo ministério público e aí depende a análise de cada caso que se deve tomar muito cuidado inclusive um caso de muita repercussão aconteceu agora há duas semanas na minha vara inclusive que o Superior Tribunal de Justiça acabou anulando aquelas investigações feitas no caso daquele sujeito famoso André do Rap o que aconteceu foi que houve o deferimento lá atrás anos atrás em 2019 isso quando essas áreas não eram nem instaladas em tom de generalidade a partir de uma informação que adveio e o que se pretendia talvez era começar uma investigação a partir dessa cautelar então como a pergunta bem colocou essa cautelar por ser uma medida mais invasiva ela nunca pode pretender ser o elemento deflagrador de uma investigação ela deve ser sempre incidente incidente onde? em uma investigação onde se colham os elementos mais robustos possíveis para que se alicerce esse fundo porque hoje existe aí uma construção nos tribunais superiores daquela nulidade decorrente da chamada pesca probatória ou efeito hidra ou ainda uma expressão em inglês fashion expedition ou seja não se pode decretar uma medida cautelar por exemplo busque apreensão para se realizar uma devassa na residência de alguém e eventualmente serem encontrados elementos pelo mesmo motivo tem uma jurisprudência consolidada de uns anos para cá nos tribunais superiores de que se o COAF verificar movimentação suspeita e encaminhar esses elementos informativos ao ministério público não há ilegalidade alguma agora o que não pode é haver uma requisição por parte do ministério público ao COAF em relação a uma pessoa X para que se verifique se eventualmente há movimentações suspeitas em relação àquela pessoa sem que haja base investigativa para que o ministério público tenha formado a sua opinião a respeito dos elementos informativos mais importantes então assim eu diria uma palavra que a cautelar nunca pode ser o elemento deflagrador de investigações mas ela tem sempre tem que ser requerida após a instauração de inquérito policial ou PIC procedimento investigatório criminal e a autoridade que solicita quer seja delegado de polícia ou ministério pública tem que trazer elementos mínimos que não podem ser aqueles coincidentes com a obtenção daquilo que se requer ou seja defira a medida para que haja o FUMOS não esse FUMOS tem que ser pré-existente à decretação da medida obrigado professor já chegou mais uma aqui em um pedido de busca e apreensão de celulares e aparelhos com o intuito de encontrar provas de um crime é cabível o pedido simultâneo de apreensão de valores e objetos com a finalidade de futura restituição ao erário isso depende é porque pode ser ele está misturando as coisas é às vezes pode ser assim que o pedido de sequestro advenha das informações escolhidas do conteúdo desse aparelho celular aí lógico como não tem essas informações não pode haver o pedido agora nada impede que o juiz na mesma decisão autorize a quebra de sigilo telemático desse aparelho e decrete o sequestro de bens móveis ou imóveis por outros motivos aí não há não sei se eu respondo se é essa a ideia da pergunta professor aí uma uma dúvida que nos nos atinge também a quebra do o deferimento do da quebra do sigilo telemático ela deve seguir os parâmetros da lei da da interceptação telefônica se eu pudesse também dar uma uma pincelada nessa matéria e qual é o alcance do do telemático em alguma apreensão por favor bom a interceptação telemática ela é prevista também na lei 9693 que é a lei da interceptação telefônica e telemática cujos requisitos são os mesmos né então o crime tem que ser apenado com reclusão né precisa de autorização judicial e essa autorização deve ser dada pelo prazo de 15 dias prorrogáveis por mais 15 dias sempre que houver necessidade e a diferença é que na interceptação telefônica o que se capta a autoridade capta a conversa contemporânea entre dois ou mais alvos né e a interceptação telemática ela se refere às mensagens trocadas nesse contexto da internet as mensagens de whatsapp as mensagens de qualquer forma desde que sejam mensagens eletrônicas e-mails etc pode também haver a interceptação mas sempre com a vocação para o futuro ou seja eu decreto essas interceptações para que essas conversas sejam elas orais por telefone ou por mensagens elas sejam captadas dali para frente então a lógica e os requisitos são os mesmos perfeito deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no celular Nízia tem mais alguma pergunta aqui no nosso chat não doutor nenhuma nova perfeito perfeito então vamos caminhando aqui para o nosso final agradeço imensamente ao professor Tiago Baldani a excelente palestra excelente foi muito profundo inclusive aqui estou recebendo vários elogios a sua aula e certamente a gente vai absorver do seu conhecimento um pouco para que a gente possa dar um bom andamento aqui nas ações que correm aqui na primeira e na segunda zona eleitoral vejo aqui as pessoas parabéns viu doutor Tiago aqui um monte de elogios ao senhor eu tinha certeza aqui desse sucesso todo e já estão me pedindo que eventual dúvida surgir daqui se é possível remeter ao senhor via e-mail para eventualmente no seu tempo responder se possível claro claro vou até deixar meu e-mail do tribunal tefilippo f-i-l-i-p-p-o arroba tjsp.jus.br quaisquer dúvidas podem ser tiradas ali eu só vou pedir uma questão assim extra se alguém tiver tirado um print doutor Patins se puder me mandar depois da aula só para eu registrar aqui ok ok Nízia você providencia isso para a gente por favor sim doutor me dá dois segundinhos maravilha maravilha então vamos declarar encerrado aqui encerrada a nossa aula de hoje aguardo a todos aqui na quarta-feira no mesmo horário sempre 10 horas da manhã agradeço mais uma vez em nome do TRE da nossa escola eleitoral e de todos aqui que estão nos assistindo a presença e a grande palestra do professor Tiago mais uma vez uma honra recebê-lo e professor Tiago certamente vou lhe convidar em outras oportunidades para que o senhor possa nos ajudar nesse enfrentamento dessa matéria aqui não só na cautelar mas principalmente o senhor que é conhecedor profundo da organização criminosa de lavagem de dinheiro enfim de tantas vamos dizer matérias novas que nos atém hoje que nos dão um pouquinho dor de cabeça muito obrigado de coração professor Tiago sempre convidado em nome da presidência do TRE agradeço mais uma vez a sua presença sua excelente palestra quem agradece o convite já de antemão já aceito os demais convites dizer que para mim é uma honra estar aqui obrigado a todos e todas que acompanharam e estou à disposição para eventuais dúvidas muito obrigado então agradeço a Nise a Fabiana a Aline a Rosana a Vanessa e a todos que nos assistem até quarta-feira até logo a todos um grande abraço fiquem com Deus boa semana até mais